Oi gente, tudo bem? Fernando Caruso aqui. Eu sei que está circulando aí umas mensagens do pessoal, uns empresários e tal, considerando que é numericamente mais interessante a gente deixar 7 mil, 10 mil pessoas morrerem, ao invés de a gente ter o que eles consideram uma hecatombe econômica, que seria um madeiro parar de funcionar, alguma coisa assim. E eu vou dizer que eu concordo com eles, realmente são números melhores, né? A gente, enfim, perdeu uns 7 mil, 10 mil. Mas aí eu pensei numa coisa que eu acho que eles vão gostar, que é um número menor ainda. Se ao invés de 7 mil, 10 mil morrendo, se morressem só 20. Olha só, acompanha comigo. A gente pega os 20 super ricos, tá? E assim, são os super ricos. A gente pega pela lista, assim, os mais, tá? Eu sei que eu estou bem de vida, estou muito bem de vida, agradeço a sorte que eu tive, mas eu estou longe de estar nesses 20 super ricos aí. Então eu faço a proposta, assim, com uma certa tranquilidade. E aí a gente mata só esses 20, pega a fortuna deles e redistribui para a galera de mais baixa renda. Não é todo mundo, não. Só a galera de mais baixa renda para ajudar o pessoal a sobreviver esses 3 meses, 4 meses de quarentena. E aí eu fico pensando, é um número melhor, né? A gente, ao invés de ter 7 mil, 10 mil mortes, a gente tem só 20. Então eu acho que eles vão concordar, não é? O que vocês acham? Não sei. A se pensar.